Deixem-se! O que é isso? O que é a voz doce? Você está fazendo um braço! Você sabe o que você está fazendo? Não tem problema, não é? É o que você está fazendo. Você está fazendo um braço, irmão. Esse cara é o cara do Enoki. Você está pegando o cara do Enoki. Eu não tenho certeza de que você está fazendo isso. É isso que eu te dou. É isso que eu te dou. Que tal cara. Eu quero ser um amigo? Não me engano. Que coisa? Eu não me engano. Eu não me engano. É engraçado. Parasaki. Ah, Azuqui. Que coisa? Que coisa? Eu não me engano. Não me engano. Tchimu! 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 Entendi. Tchimu! Tchau, Hazuki. Ah, obrigado, meu irmão. Hara Saki, humilhante. Mas... Aqueles que estão indo para aquela criança... Entendi. Mas eles não estão entendendo. Mas... Você já está ligado. Entendi.